O que você quer me matar? Me ou me? O que você quer, você pique Você tem que pique Você vai para o meio, eu vou para o meio Ok Ficou, dois amigos no meio Unlucky logo Fiquem longe, dead Ele está caindo Banana, close Ele está caindo Talvez eu me pegue? Se você quiser pique Ele está morto Ele está morto 1, 2, 3 Eu tenho um para a T Vamos para a T Vamos para T Vamos para a T Vamos para a T Ele está morto de frente Ele está morto de frente Estou em meio Você tem uma flash? Eu posso ir para trás, se você vier Pode ir para o lado Você pode ir para o lado ou para o lado É 1, 2, 3 Usa Coloca reta triple T reversa o full Tietchan, tietchan, close, backhaul Você pode sair, você pode ir lá pelo elbow, ir lá Vamos, ir lá Luba, ele é É ele, ele está em backhaul Se ele está em ruínas, ele está em ruínas Por que eu vou gay? Porque ele está em ruínas É ele tem a bomba Oh meu queira Não tô tranquilo, eu vou vir em pra trás Sim, sim, ele está em ruínas Eu ouvi ouvido para o Fallen, e eu não sei por que eu ouvi Ele está em ruínas Eu espero tocar com sua lava, deixe Ele está atrás, está escondendo Certo Ok, isso é eu, Luba Luba, mas eu te disse que ele está atrás, onde você está, irmão? Oh meu Deus Sim, é minha culpa Eu estou jogando por cima Eu estou jogando por cima Sim Ok Que snades nós temos agora? Outro É ruim Eu vou jogar dois para você, Vini Eu vou jogar dois para você, Vini Eu acho que ele está em modo, eu acho Eu não sei Eu vou jogar por agora Um deve ser em vez Eu também vou jogar Eu vou jogar em lane com vocês Eu vou jogar em lane Eu posso... Down pit Sim, concordou Não tenho nays Estou esperando para você jogar Doer pit Poli pit Moto 2 Um em frente ou um pit? Headshot Headshot, headshot, side Headshot Headshot, side Ars, ars, rushing, moto Não tenho moto Estou puxando O bomba foi plantado Dois caras estão rodando Estou blindado Estou puxando, mais um Não consigo ver quem está Boa, Black, Mustafa Boost meu de Alvin Vou pular no pique lá A A.V.P, certo? Sim, sim C.T. morto Podemos ir para o B, venha, me traga Primeiro, primeiro Um atalho Temos B, galera Boost aqui, boost! C.T. morto Você pode pegar o Bananá? Eu tenho a cruz do Backhole Sim, eu estou com o Bananá Estou com o Bananá Estou com o Bananá Beleza! Esse jogo é tão rompido Eu fiz um AT brabo Boa, boa, foi bonito Esse pulo é essa P.E.K.K.A, né mano? Lane, lane, front boiler Eu estou com o Bananá Júnior Você viu isso? Você deve estar fazendo isso Sim, você deve estar fazendo isso Você viu, Furia? Olha essa pique, Júnior Estão com os dois no meio, galera Eles sabem que eu estou com o Bananá Eles vão me empurrar no meio? C.B Eu estou com o Bananá Eu estou com o Bananá Um mais no B Eu posso ir para o A? Sim, eu posso ir para o A Eu vou ir para o Aps AWP está perto do Boilers Ele está no meio de novo Podemos ir para o Smog? Eu vou ir para o Boilers Ok Espera para mim Deixe-me ir primeiro Eu vou ir para o A Eu estou com o Bananá Ok Deixe-me clear no meio Eu acho que ele está no meio AWP está no meio Dezeste, dezeste Dezeste Ele está no meio Ele está no meio Dezeste Minipid Dezeste Ok, vamos pegar mais Um mais Ele está no meio Dois Tem um Bananá Eu acho que ele está no flash Ele está no flash Ele está no flash Ele está no flash Tem um Tem um CT Não tem flash Não sei, eles sabem que é 3B Cuidado, a mid-charge é long Não estamos compreendendo Out-mid? Out-mid? Out-rotating Out-pushing-shot Não, não, não Um de biblioteca Ele chegou agora Deu tempo Um Deve ter um Deve ter um Tinha um Ah, um 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 Eu acho que ele está peando Eu acho que ele está peando Ele está peando Ele está ali com o flash, Bobo Ele está morto Cuidado, gente 2x, 2x Outro, voil Minha no cap Muito long, 1hp Muito long, 1hp Eles podem ir CT, galera Eu não vejo mais Eu estou escondendo, ok? 1hp, Loba Eu tenho Banana Não está em CT, boys Você vai fazer o smoke aqui, Black Você vai fazer o smoke aqui? Eu não vejo ninguém Eu estou com o Aps Aps, 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 Aps Lá, Lá, Lá Lá, Lá Lá, Lá 1x 2x, 2x Eu não O cara fez o passado o lobo e ninguém viu Eu não Eu não Eu não O cara deve ter passado a própria smoke que fizeram ali, depois eu detecto. Vamos lá, galera! O que é essa porra de ct-side, acorda-se, meus fãs! Eu vou jogar... 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 Eu acho que eu passei pela smoke. Sim, é bom. Eu estou jogando anti-flash também. Eu estou jogando anti-flash também. Eu estou jogando anti-flash também. Você pode jogar 3B. Você pode jogar 3B, Black Eagle. Um out-mid. Só um cara do nades. Eu tenho long. Sim, vai jogar 3B, é B. Eu estou jogando Gagro, B, agora. Só um miru, só um miru, só um miru. Um dead, B. Só um miru, galera. Eu estou rotando. Um long side, um lane late. É A, é A. Eu vou jogar o lane, espera. Um mais long, eu estou jogando. Um milko, eu estou jogando o lane. Tem três aqui, eles estão jogando pelo lado. Um mais. Eu estou jogando a coffee. Eu vou jogar para você! Um ataque para você! É um dos, blávido, B. Tem um mais pouco. Eu estou jogando, B. Tchau, eu tenho um ataque. Tem um ataque. Nesse. O que é? 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 F*** o ultimo matar desse cara Um mole, um black eagle, dois smokes Sem kill Um mole triplo Um mole triplo Planted, lado esquerdo, fountaine Smoking banana Cripple, cripple morto Cripple morto, lado esquerdo Cripple morto, lado esquerdo Left side, fountaine E, WP, cofins later Nice retake Let's go, come back É a base, hein? WP no 3Z também Talvez mais uma aí Cripple morto Yep My game crashed, I think You're low level 3B, 4B, 4B Oh, you're out I'm flanking, I'm flanking Ok I'm flanking, ok I'm flanking No, 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 no Ten, ten One cofins One more should be low One Emo, one cofins Two missing Flash it Flash inside Flash it Top Emo, top Emo Top Emo, top Emo Top Emo dead Cofins dead Could be two Could be one, three as well, careful Could be another Emo Could be another Emo Cripple 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 dead Cripple dead Cripple, Cripple Cripple, Cripple Nice Nice Holy crap Plopski, piece of shit Can you take pause? You still hear me? Yeah, we hear you I'm back game I have to restart my computer You just had a lead or something One E is up already I'm throwing He's gonna smoke He's gonna smoke Up start Nice Go back? Yeah, let's come back Come play pit now I'm gonna go copy in second Alright, I'm holding a smoke Throwing smoke Yeah Low back, throw away Two nades Two nades here Vini can go build more nades Roger that He can tie me to the left, are you holding? Yeah, I'm holding, I don't see no I have a mollet energy One is peeking Playing down smoke They molotov me Bzak, Bzak I think he's pushing I'm leaving mid I have a flash in 6 seconds One more, one more 10 HP 10 HP All nades Took the bomb now Play first Probably dead Probably dead Okay Nice Nice Mustafa Basadi Defusing Nice guys, take a key One more, one more Three was good Yeah, 9-4 in Okay I'll nade this one There as well Incendiary out Throwing a grenade Oops Vini? They're nade this one Nice one dead It was V4 Molotov everyone They molotov as well Two more, two more B Two more B Two more B Playing down smoke Incendiary What shot they popped? He wants to be rushed by the... Two B again, the molotov Okay, I'm coming, I'm coming back back I'm gonna smoke Smoke him? Okay, you're dead I'm playing first I'm playing anti, Logo I'm gonna go back live now Maybe gap Guys, we're gonna play 2B now, okay? Gap to the right, I think Only one flash left I need smoke gaps I have no need from B boys Yep I will flash pool if they pop You can play with TP if you want They don't have guns I'm gonna go cold You can do it I will flash pool if they pop No gun P, okay? Okay You have first contact Yep I didn't close I will moly after the smoke Okay 35 seconds Careful house pop guys Throwing fire Fuck All good Okay, blind blind House pop Out house, flashing our back Good dead Side side Nice Nice He'll come back And Boomich actually left He thought it was over, man Oi, oi, oi Now we need to win, man It's not over until the fat lady sings Okay, so now me, Vini We're gonna go B for you guys We're gonna throw all the nays And we're gonna go back A So you guys can have full nays B We're not gonna rotate, okay? I'm blind I have the cross, I guess One more I have the cross I have the cross Two here Swalking cd They're all smooth They'll cross now I have our top orange One more That's carry coming from Both, both there Roger that I have flash and nate They're not in backhaul They caught dead, I'm exposing this bulk I'll jump here, one, two, three Banana, banana Nice, pallet GENTI One is up Okay, it's close I'm leaving you black That's B One more ding to B Two there, two there Roger that Pushing mid Okay, we have mollies and flashes We have double nays as well, Vini Cross it We have backhaul One deep, banana Very deep Smoke, banana Maybe? Yeah, we have a mount up on the NILBA We have a triple Okay You have to go to the left You have to go to the triple Okay Flash, banana One banana or one missing? Everyone You have to hit Late Ah, NK, man We played so much Nice try, boys I'll smoke it Go, 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 go Up in lane, short I'm coming with you Side and balcony Balcony down I'll flash Flash in balcony, go One in lane Super clear I'm soaking I'm going to go inside I have two flashes Oh, lucky Get on the right side One lane close already They flashed for him Two lane He's close He's close Ah, nice try Nice try He killed this guy He was with 15 HP One CT One side I'm looking back One more Flash CT I see you now Second blow Second blow Second blow Dead One was close I'm going back off Good shot I'm going through He's coming mid maybe Hey, banana I'm peeing the runes Yeah, I'm going to see you Dead runes, up He's very late CT Yeah, near me Of course Yeah, he's hit He's hit Nice guys He stepped What the hell? I'm ready One, two, three, flashing He's there, Gregor, Gregor Dead Lane one Short one Two mid One more One more Hey, hey Another You're going to fall Oh Nice try, guys Good game GG